Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma E hoje dia 9 de dezembro, hoje já é sexta-feira E com alegria vamos mais uma manhã, mais um dia poder meditar a Palavra de Deus Hoje eu não estou sozinho, tenho um mascotinho aqui, está no meu colo Hoje ele está carente, querendo colinho, né? Então vamos ouvir a Palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos ensinar no dia de hoje O Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19 Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças Que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que não come nem bebe, dizem Ele está com um demônio Veio o filho do homem que come e bebe E dizem É um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A passagem de hoje Ela tem uma missão De mostrar para nós Como que às vezes nós somos insatisfeitos na vida Como é difícil agradar algumas pessoas Jesus está dizendo exatamente isso Olha, Deus se esforça Deus se esforça para te agradar Mas parece que nada te agrada E é interessante, né? Porque tem pessoas que parecem que Nasceram mesmo para reclamar Se está chovendo, reclama porque está chovendo Se está sol, reclama porque está sol Se está calor, reclama porque está calor Se está frio, reclama porque está frio Olha o que Jesus está dizendo Cambada de povo insatisfeito É muito difícil agradar vocês E é importante a gente poder também Analisar isso Quantas vezes nós estamos ali Onde a gente não consegue enxergar A beleza Do momento Da situação Porque o nosso olhar está sempre preso No negativo O nosso olhar está sempre preso No ruim Tem pessoas que Fica vivendo muito nesse funcionamento O olhar está preso sempre no negativo E não tem nada Nada que faça Essa pessoa Ficar ali bem Então assim E até mesmo a convivência Com pessoas assim É muito difícil Porque na hora que você acha Que você está acertando Pronto, você já está errando Ela vai achar outro problema Outro defeito E ali você vai Encontra um outro caminho Não, ela vai achar outro São pessoas que não conseguem Enxergar os acertos Estão sempre enxergando os erros Estão sempre focados No que não foi feito E não no que foi feito Gente E isso é tão ruim É tão ruim Porque a insatisfação Faz mal para a própria pessoa Quando ela não consegue Ver a vida E enxergar Ali as coisas boas A insatisfação Faz mal para ela Porque é uma vida Que vai perdendo Mesmo o sentido Então assim A gente costuma usar Até mesmo aquele exemplo Do copo Metade cheio Metade vazio A pessoa que enxerga A pessoa que enxerga Ele metade vazio É aquela pessoa Que sempre Vai estar olhando Para aquilo que Está faltando É aquela pessoa Que sempre vai estar olhando Para o que não foi feito A pessoa que enxerga O copo Metade cheio Ela consegue ver O que foi preenchido Ela até vê Que nossa Poderia ter sido feito Mas ela se satisfaz Porque foi feito algo Porque tem algo ali Você entende? Né? Então Jesus hoje está Tentando falar um pouquinho Sobre isso Para nós também Né? E às vezes A gente não percebe Isso que é o mais interessante As pessoas Elas não vão percebendo Né? Esse tipo de funcionamento Elas não vão Ela não percebe Que ela age Dessa forma Então Cabe você Começar também Se autoanalisar Pera aí Né? Estou ali Reclamando de algo Mas o que Que tem de bom Neste algo? Né? Então Eu faço muito isso Com os pacientes No hospital Né? Porque o paciente De fato Vem Para uma realidade Muito dolorosa Vem para uma realidade Muito difícil Então Ele está enxergando O copo Metade vazio Quase inteiro vazio Né? E E E ali eu falo Tá Então tá De fato Que coisa ruim Né? Está vivendo tudo isso Mas vamos tentar ver O que que tem de bom Né? A pessoa até assusta Como que O que que tem de bom Falei Tem E ali ela Vai contar a história Do exame Que saiu mais rápido Do que o esperado Da consulta Que saiu mais rápido Do que o esperado Né? Da Da melhor ali Que aconteceu Com o procedimento Que saiu mais rápido Do que o esperado Você entende? Então ela começa A enxergar Que tem coisas boas Acontecendo No meio Das ruins E talvez As coisas boas Não é nem referente Ao tratamento Né? Então teve um caso Que a pessoa Eu lembro Foi tão bonito Porque ela tinha Uma 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 sensação De De desamor Da própria família Né? Ela tinha uma sensação Assim De que o pai A mãe Nunca A amaram De verdade De que a família Não estava nem Aí pra ela E aí ela Falou assim Nossa padre Eu precisei Ter câncer Pra ver o quanto A minha família Me ama Pra ver o quanto Eu sou amada Ela começou A enxergar O copo Metade cheio Ela começou A se satisfazer Né? Na vida Então É um grande É um grande Trabalho Nosso Né? Pra gente Poder vivenciar Essas coisas Indo para A leitura Né? A primeira leitura Olha que bonito Né? Isto diz o Senhor Eu O Senhor Teu Deus Te ensino Coisas úteis E te conduzo Pelo caminho Em que andas Então Deus está falando Olha eu te ensino Muitas coisas Eu te conduzo Né? Por muitos Caminhos Né? Mas Olha que Olha que interessante E aí que Às vezes Eu Eu gosto De também Trazer Que Lógico Não tudo A gente Né? Ah padre Então eu tenho isso Porque eu fiz algo Não Mas tem coisas Que nós causamos Por causa Das nossas escolhas Preste atenção Nessa segunda parte Ah Se estivesse observado Os meus mandamentos Tua paz teria sido Como um rio E tua justiça Como as ondas do mar Tua descendência Seria como a areia do mar E os filhos do teu ventre Como os grãos de areia Este nome Não teria desaparecido Nem teria sido cancelado De minha presença Então é como se Deus estivesse Dizendo pra nós Olha Muitas Das coisas Que Que te acontece Também Vai Tem a ver Muito com Com As escolhas Que você Vai tendo No decorrer Da sua vida Eu te apresento Um Algo que você Precisa escolher Você precisa Escolher Viver Os mandamentos Né? E é tão interessante Porque Se nós Fôssemos Pensar Uma das coisas Que nós Precisaríamos Ter Né? Decorado E não só No decorado Assim No intelecto Mas No sentido De ter isso Sempre a nossa mente Seriam os Dez mandamentos Porque a palavra Sempre Vai Apresentar Os mandamentos Como o caminho De alegria De justiça De salvação Sempre vai Apresentar E talvez Eu te pergunto Você sabe Aí decora Os dez Mandamentos Né? Você medita Os dez Mandamentos Na tua vida? Né? Ah, se você Tivesse observado Tua vida Seria tão Diferente Deus Deus tá falando Isso pra nós E talvez Né? A gente vai olhar Pra dois mil e vinte e dois Vai ver tanta coisa Difícil Ruim Né? E ele tá dizendo Olha Será que pra você Viver um dois mil e vinte e três Diferente Será que você não entendeu Que é Meditando os mandamentos? Né? Meditando os mandamentos de Deus Então que a gente possa É Diante Desse livro Da vida Que está aí Se apresentando Com uma página em branco Que vai se apresentar Em dois mil e vinte e três Com uma página em branco Um capítulo novo Que a gente possa fazer A escolha certa Né? Podendo enxergar O copo Metade cheio Podendo ver Focar Registrar As coisas boas Da vida E ao mesmo tempo Podendo buscar Viver a cada dia Os mandamentos De Deus Então vamos fazer Nossa oração Juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém 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 O que é isso?